Tribunal Distrital de Lili, a decisão do processo primeiro interrogatório, caso de tentativa de homicídio, antes de usar Rama Ambon, Rodihana Ema e Raimutin de Lili. A defesa é a assistência legal para a Arquidu Ateden, a razão do Tribunal aplica a medida de coação de prisão preventiva, do entendimento do Tribunal Atu Arquidu, que continua o crime, e que o Ministério Público acusa a Arquidu. Mas bem-vindo se parte da defesa e a decisão não é mantendo a medida de coação na apresentação periódica, não é fácil para o Ministério Público, defesa na polícia e comunica o Arquidu. Então o Ministério Público requer o Tribunal para aplicar a prisão preventiva, para depois não é a velha livre, a velha livre, não é o que vai mais, inclui a velha que ameaça tanto a Ruma para levar a velha lá com a violência Ruma. Mas a defesa é a assistência, mas é importante. É importante que o Ministério Público e o Serviço não é que o Ministério Público não é que o serviço não é que o serviço não é que o processo não é que o crime. Mas é que a medida de coação não é que a medida de coação não é que a medida de coação não é que a política vai vir. Está que Guterres discorda a decisão, não se rala o recurso a só a decisão primeiro interrogatório. O Ministério Público promove a arguido o J.D. o crime tentativo homicídio, nem é previsto o artigo ato-ci de atolo nulo recensia o psicódico penal. Querido Santos, Xiemen.